Mano ta flex, tudo num break Nego tem hora, eu posso é pleca Enquanto chupa toda minha crew Eu tô na beca, fazê my jeans Mano ta flex, tudo num break Nego tem hora, eu sou pleca Enquanto chupa toda minha crew Tudo na beca, fazê my shit Eu não to a flex, tudo num ring, né que tem aro, vou ser platinho Enquanto chupa toda minha crew, eu to na beca, faço uma dica Eu não to a flex, tudo num ring, né que tem aro, sou platinho Enquanto chupa toda minha crew, tudo na beca, vou ser mais chica Eu to a flex, tudo num dedo, pois solta cuspir torpedo Tem uma modelo onde lhe o outro, tem uma raba maior que o moego Eu tenho um Messi a chutar com o pé esquerdo, querem tirar o moço cego Fui do brilho pra porco, com o irmão, busco o prego Eu to bem clinha, chora e só tiro biquinha Juro to tipo dentista, fazer tratamento na tua boquinha Ninguém sobeu na roguinha, uso gojuva, levanta baby, não chamo de uva Ela só manda mensagem no burro, depois dentro do quarto da aula de zumbi Tipo capiro, mexo na pussy, tipo DJ, manda no falho, sempre com medo, bala com a boca Isso é na loja, louco na cara do reira, eu toco os pis sem maneira Minha nova chora e saiu da novela, parece a Paola Oliveira Enquanto chupa toda minha crew, todo na beca, faço oiodio Eu tô na minha dica, quando eu tô flat, tudo no brain, Nica do A, eu sou flat, eu tô na minha cruz, Eu tô na beca, eu tô na minha dica, eu tô na minha dica. É bem mais bem pago dessa geração, sabem o nome. Sou eu, olá, me apresento, a cada dia tô mais buluzento, Subo no palco, sou que eu 100%, eu tô dos tempos, não sou do momento. Heira não gosta, desculpa, lamento, quando chegamos só fica cinzento, Nós tamo no brilho, enxergamos do tempo. É pra falarem, please não me comparem, eu já não tô a gostar disso. Sem pra dentarem, mas sem pra ruxarem, eu acho que isso vira um vício. Ela diz que Iana é mício, eu não sou uma saudade boa. Como é que deixaram aquele puto trauma do JV virar assim pessoal? Sou do tipo de nigga que tu não gosta e mais respeitas. Mais odiado e mais procurado todos os dias aumentar receitas. Eles te viram a receita, é trabalho e lazer. Já criticaram tudo desse nigga, reira já não tem mais nada pra dizer. Ando de jipe, tu estás de boleia, tava no palco e tu eras plateia. Faco pro reira, diamante no pulso, nuso centopeia. Filho de vida é tudo de primeira, tudo que canto depois eu encontro no corpo. Desço do carro bem fresco e piso o chão com a minha Gucci. Tô burrado pra outra buche, nunca importou o que tu achas de mim. Tô no cubico com os chapas e o Fabio falamos de tudo, mas menos de ti. Ganho champanhe no cubico, bebemos no club, mano ao contrario de ti. Rappers imitam Guiana até começam a cantar a minha vida por mim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.